Fala galera, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora de dicas para Libertadores aí no Rede Pitaco, liga valendo 100 mil reais, 4 jogos pra gente analisar, então vem comigo, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve pra mais dicas, tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá, muito rapidamente analisar esses 4 jogos aí na noite desta quinta-feira fechando ali a última rodada da fase de grupos da Libertadores, tá? Às 19h abrindo a rodada aí, lembre-se que o mercado do Rede Pitaco fecha um minutinho antes, às 18h59, tá? Então corre aqui, pega essas dicas, vai lá e monta o seu time. A gente tem ali o primeiro jogo entre Boca Juniors e Monagas, né? O Boca Juniors muito favorito aqui, já classificado, né? Deve mandar uma equipe alternativa ali pra enfrentar o pobre Monagas aí, então fica ligado, beleza? Mas mesmo assim, dá pra gente apostar bastante no Boca Juniors. Próximo jogo ali também, às 19h, jogos dos quais a gente vai ter as escalações, então isso é muito importante, ajuda a gente bastante. Por exemplo, no caso do Boca ali, né? Por exemplo. Então fica de olho aí. Colo-a-Colo e Deportivo Pereira, aqui o Colo-a-Colo também muito favorito aí, né? Diante do Deportivo Pereira, aliás, jogando dentro de casa, então isso facilita a nossa vida aí. Então a gente tem dois grandes favoritos. E às 21h, a gente tem Barcelona contra Serro Portenho. Ali é o seguinte, galera. Os dois times estão desclassificados, né? A disputa ali é pela vaga na Sul-Americana. Então briga direta ali, né? O Serro Portenho fez uma péssima primeira fase aí da Libertadores. Aliás, o time já veio ali da pré-Libertadores, né? E não conseguiu ir bem aí nessa primeira fase da Libertadores. Foi desclassificado ali, beleza? E fechando a rodada, a gente tem Bolívar contra Palmeiras, né? Palmeiras contra Bolívar, na verdade, às 21h também. Os dois jogos ali no mesmo horário. O Rei do Pitaco deve abrir uma sala única ali entre esses dois jogos, né? Às 21h. Lembrando que a gente não vai ter as escalações desses dois jogos. Lembrando também que o Palmeiras e o Bolívar já estão classificados. Então podem, dependendo do que acontecer ali, tirar o pé um pouco, beleza? Vamos dar uma passada aqui na classificação rapidamente, né? Ó, o Racinho Flamengo classificado aí a próxima fase, né? O Internacional e o Nacional ali classificados também. Aqui, ó, no Grupo C aí, ó. Só pra vocês terem ideia, os dois times têm ali 12 pontos. Então a disputa aqui é pela primeira colocação. Lembrando que a primeira colocação importa bastante. E o Palmeiras ainda pode acabar ficando ali com a melhor campanha da primeira fase. Será isso? Eu acho que é isso, né? Pode acabar ficando aí com a melhor campanha. Então isso seria importante demais. Fluminense ali, Grupo D e River Plate classificados também, né? Grupo E, Independente e Argentino Júnior. O Corinthians, o único brasileiro eliminado aí da Libertadores nesse momento. Incrivelmente eliminado, né? Ontem jogou bem, mas não adiantou muito, né? Tá ali agora, vai jogar a Sul-Americana aí porque ficou na terceira colocação. Boca Juniors e Deportivo Pereira aqui, né? Ah não, o Monagas aqui tem chance ainda, né? Diante do Colo-Colo. Então, fica de olho aí porque tem disputa e a disputa é grande. Até o Monagas aqui também tem chance de se classificar, hein? Então, não daria ali como esses dois jogos aí, como jogos ali entregue. Então, a disputa aqui é bem grande no Grupo F e o Boca Juniors aqui tá matemático mais classificado, né? É isso mesmo, né? Mesmo com o empate ali ou com a derrota, pode acabar se classificando porque nenhum desses três times consegue chegar ali. Somente o Deportivo Pereira conseguiria chegar a 10 pontos e mesmo assim o Boca Juniors estaria classificado, beleza? Grupo G aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro classificado. E o Grupo H aqui, né? O Olímpia com 14 pontos. Nesse momento, até então, com a melhor campanha aí da primeira fase, mas acabou ali já, né? Então, por isso que eu falei ali da questão do Palmeiras. O Palmeiras e o próprio time do Bolívar podem ter a melhor campanha ali, né? Mas o Palmeiras é bem favorito jogando dentro de casa. Então, a disputa é essa aí pela melhor campanha da primeira fase, né? Porque dá a garantia do time jogar praticamente todos os jogos. Dá a garantia do time jogar todos os jogos ali em casa, né? Ou seja, decidir em casa, na verdade, né? Então, é isso. Beleza? Segue a gente aí no Instagram, tá? Ou então em outras redes sociais. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. E também é só buscar aí por Arroba Catazin. Em qualquer rede social você vai nos encontrar. Seja em qualquer rede social, galera. No Tic Tac, lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Qualquer rede social. A busca por Arroba Catazin você nos encontra aí, beleza? Então, segue a gente que é muito importante. A gente posta bastante coisa e informação pra vocês. Supertop3.bet, apostas, é conosco. Vem com a gente aqui na Supertop3.bet. Vou deixar o link na descrição. E também no primeiro comentário afixado. O que você tem que fazer? Ir lá e se cadastrar pra poder participar aí através da banca virtual, né? Ter as vantagens ali que só tem quem se cadastra aí através do meu link. Que é o quê? Você vai fazer o depósito, vai ganhar dobrado. Qualquer depósito que você fizer, você vai ganhar dobrado. Fez um depósito de 10, ganha 20. Fez um de 5, ganha 10. Fez um de 20, ganha 40. E assim por diante, até o limite de R$200. Tem superódias exclusivas aí no decorrer da semana. Cashback. Ou seja, quanto mais apostas você faz lá, você recebe de volta, tá? E tem também ali em bônus, na verdade, né? Você recebe de volta, mas em bônus, mas claro, dá pra você fazer as suas apostas também. E tem ali o sorteio semanal de 3 bancas exclusivas por semana aí. Deu aquele hedge, perdeu a sua grana, tem o sorteio. Você pode recuperar aí. Então aproveita, vai lá e se cadastra agora e faz seu depósito aí, beleza? E é isso, galera. Se você quiser dicas extras exclusivas, análises, estatísticas, probabilidades, times prontos pra várias salas no Rei do Pitaco, para o Cartola também, live exclusivo de Cartola, times do Cartola, times tiro curto. É muita coisa, muito conteúdo aí. Então vem pro nosso plano de sócio. Tem as duas opções aí. O plano mensal que você paga R$29,90. Se você gostar, você pode renovar. Tem o plano anual que você paga R$89,90. Vai ficar daqui até o final do ano aí. Vai ter acesso a uma infinidade de conteúdo. Então vem com a gente. Primeiro link da descrição, beleza? Então corremos. Bora lá montar o nosso time. Então fala, galera. Já estamos aqui no nosso aplicativo do Rei do Pitaco. Valendo R$100 mil. E não fica de fora. Vamos lá. Vamos começar aqui, galera. A gente tem quatro grandes favoritos lá. A gente percebeu nas nossas análises que há uma disputa ali, né? Nesse grupo ali que tem Boca Juniors. Eu tenho o Deportivo Pereira. O Colo a Colo também, né? Então esses times aí disputam alguma coisa. Então tá bem complicado aqui. Eu vou de Palmeiras, né? Vamos com a defesa do Palmeiras aqui pra não errar. Sem correr riscos de errar. Já vamos com a defesa do Palmeiras. Lembrando que aqui a disputa é pela primeira colocação. Então o Bolívar deve ir pra cima do Palmeiras. Por isso que eu vi aqui que o Palmeiras tá com a equipe titular ali, né? Não à toa. Então fechamos assim com o Palmeiras. Vamos tirar os filtros. Rafael Veiga, Gabriel Menino, né? Cláudio Aquino. Tem disputa também, né? No jogo do Barcelona, de Guayaquil e Serro Portenho, tá? Pela vaga ali na Sul-Americana. Disputa direta. Quem vencer fica com a vaga. Se empatar ali, eu acho que o Barcelona consegue ficar com a vaga. Então a gente tem o Damian Dias aqui. Muito bom, né? Um cara bom de média básica. A gente tem o Carrizo e o Aquino também. São ótimos jogadores ali. Alain Varela, né? Paul Fernandes. Damian Bombadilha. Carlos Palacios ali do Colo-Colo. Estevam Pabes. César Fuentes. Cara também de média básica. Fernando Gaibô. Aqui outro jogador ali que tem entregado até. Gabriel Villanil, né? Aí vai jogar contra o Palmeiras. Aí não vale a pena a gente colocar ali contra o nosso SG, né? Jogando lá na Bomboneira. Aqui David Martins também vale. Richard Rios. Vários outros jogadores ali. Leonay Loiaza. Eu vou de Loiaza. Vou colocar o David Martins no banco. Vamos meter o louco aqui. Espera aí, ó. David Martins ali. Mesmo jogando lá contra o Boca, lá fora de casa. A Falvega, né? Não tem como. Não pode faltar. E aí, galera, eu estou em dúvida aqui entre o Claudio Aquino, que pode até bater pênalti ali. É um ótimo jogador. Damian Dias. Aí a gente dobraria ali, né? O Barcelona. Não sei até que ponto é interessante. Alan Varela também vale a pena. Carlos Palacios. Esteban Pabes, né? Palacios aqui também interessante. Esses meio-campistas aqui da equipe do Colo-Colo. Principalmente jogando em casa. O Gaibor. Esses meio-campistas aqui também do Barcelona. Estão todos interessantes, né? São bons jogadores ali. Vila Mil. Cara. Vou de Claudio Aquino, tá? Vou fazer essa aposta aqui no Aquino. Aqui Arthur, né, mano? Arthur está top. Diego Churinha ali, velho conhecido. Nosso Marcos Bolados. Francisco Fridzelski. Cara, o Fridzelski. Eu vinha falando desde o começo da Libertadores. Que era um jogador ali. Se eu não me engano, ele veio de outro time aí que também estava na Libertadores. Artilheiraço. O cara vinha fazendo gol. O cara era monstro, né? A gente escalou ele várias vezes aí durante a Libertadores. E ele não nos entregou. Aí, quando é no jogo contra o Palmeiras. O jogo mais improvável possível. O cara vai lá e crava dois gols contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. Só pra você ter uma ideia, mano. Então, é brabo, né? Ah, a defesa do Palmeiras também, né? Muita gente está desconfiada aí, né? Porque não vem segurando SG. Vamos ver se dessa vez segura SG, tá? Qualquer coisa. Claro que a gente tem que apostar em outras defesas. Não fique com medo de apostar em outras defesas aí, tá bom? Jenner Coroso, né? Vale a pena ali. Arley Rodrigues também, né? Vale também a pena. Deportivo Pereira. Marcos Bolados aqui também. Uma ótima opção. Então, cara, eu vou de Fridjeski aqui, né? Um homem. Medianar Navas também, né? Um cara interessante ali. Eu vou de Jenner Coroso. Vou de Jenner Coroso. Só que o Coroso ali também, né? Só que aí eu dobraria. É, não vou dobrar, não. Diego Churim, Melentiel. Marcos Bolados aqui. Também entregou muito pouco, né? Damião Pizarro. Interessante também. Cara. Miguel Melentiel, né? Que ganha a chance aí. Oportunidade. Cara. Hum... Tá complicado, hein? Patrício Rodrigues. Lucas Chaves, né? São todos ali contra o Palmeiras. Fernando Fernandes. Brian Samudio, né? Também aqui. Daria o Benedito. Tem que ver esse time do Boca aí, né? O Boca tá... O Boca tá classificado. A verdade é essa, né? O Boca já tá na próxima fase. Então... Pode ser que esse time aí... Possa surpreender o Boca, né? Porque ele vai precisar vencer, né? O time do... O time do... É... Não sei não, hein? Fidel Martínez... Cara, tem poucas opções de atacantes. Cara, eu vou de Marcos Bolados, tá? Vou colocar o Rony no banco, beleza? Então, fechamos assim, dessa maneira. Fechamos aí o nosso time. Hoje eu não vou montar muitos times, né? A gente tem poucos jogos ali. É o seguinte. Vocês sabem como é que é esse tipo de sala, né? Fechar todos os SGs ali. Explorar todos os potenciais SG, né? Dos quatro jogos. Eu creio que vão ser jogos movimentados. A gente achou ali, primeiramente, que não tinha tanta briga assim. Mas tem disputa em todos os jogos ali. A gente tem disputa por Sul-Americana. Disputa por primeira colocação no grupo e disputa por vagas ali no grupo do Boca, tá? Com a exceção do Boca, que está classificado. Os outros três times têm condições de se classificar. Então, são três times que vão buscar essa classificação. Então, tem disputa em todos os jogos. Então, é muito importante que você tenha isso em mente, né? E saiba que tem que apostar ali em várias opções, né? Pra gente poder realmente tá saindo aí lucrativo dessa sala, beleza? Então, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tamo junto!